E como o nosso João não era bobo nem nada, toda vez que a bruxa pedia pra ver o dedinho dele, ele passava a perna nela, sai fora bruxa maranga, não gostei deste nome, bruxa maranga, você me conhecia? Eu pareço muito com a sua namorada, não pareço? A bruxa queria que os meninos ficassem bem gordos, mas bem gordos, pra colocar os dois no caldeirão, Ai, olha de poço, se essa bruxa te pega, tu não escapa não, ai? Meu Deus, seu dedo, tá gordo, tá bom, depois que acabar a peça, a gente conversa, é hoje que eu tiro a barriga da miséria. Vamos ao João, o João era sabido, o João era dado otário, vocês acham que ele mostrava o dedo pra bruxa? Eu também ia fazer a mesma coisa, eu ia comer tudo que ela me desse, e eu mostrar um ossinho de frango pra ela. Um ossinho de frango? Pois era isso que o João fazia. E como a bruxa, além de muito feia, era mais seca do que eu adopei, né? Ela não via que o boneco tava enganando ela. Esse João era com medo, né? Vamos dar uma força pra ele? Pronto, embalado pra viagem. Olho nele, hein? Olho nele. Pode deixar, você vai dar uma voltinha, trocadinha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vai ter que ser agora. Isso. Pega o dinheiro. Pessoal, já o jeito de me mandar daqui. Aquele louco do matuzinho não vai sair do meu pé. Isso. Isso. E assim acabou a nossa história. E agora, quem for esperto, vai detonar aquela casa de doces. Muito bom, você é um gênio. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava apenas com os meus amigos. Uma história. Eu gosto de contar a história. Matinha fugiu. Fuga de preso. Fuga de preso. Peraí, 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 bala, bala. O que é que está acontecendo? Escapou o interno. O interno escapou. O interno. O interno escapou? Acabou o teatro. Acabou. Como foi esse interno que escapou? Quem é? Como é que é esse interno? Como é que ele é? Como é que ele é? A gente pode ajudar? É um de cabelo vermelho. O João, o João de verdade, o participou da população. Estudo marginal. E você que manda ajudar, né? Felizberto. Fala, fala, fala. Fala que o João fez isso. Beleza, a área está limpa. Mas, pessoal, a gente segura me de me mandar daqui. Todo mundo esperto, hein? Fasculhe em tudo! Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Vamos, 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 vamos. Muito obrigada, doutora Ernesto. Olha, faça isso o mais rápido possível, sim? Muito obrigada. Tchau. Minda não é bem, não é? O João vai ficar tão feliz. Não sei nem como agradecer a gente. Ai, não tem nada que agradecer, querida. A felicidade do João vai ser a nossa também. Ai, eu não vejo a hora de contar isso pras crianças. Vai te deixar que andamos de ser na bela. Nananina, quem vai contar tudo sou eu. Eu é que vou contar. Porque eu é que sou um ensino oficial dos ensinos. Isso quer dizer, foqueiro oficial. O foqueiro é você, assim, xinida, sério, sincone. Quando foi aqui, eu tento assim amanhecerá. Terminaram? Sim. Então vamos ao ditado. Número 1. Hoje eu vou ao concerto de música. Prestem atenção aí. Pode ir. Número 2. Vou colocar minha boneca no concerto. Pronto. Agora está computado o resultado da pesquisa. É. Já? Então fale. Fale, dona Joaninha. Dona Joaninha! Qual foi o resultado da pesquisa que eu mandei fazer? A pesquisa de intenção de voto. Qual foi? Vitória esmagadora de... Teodorico Menezes. Ah, muito bem, muito bem. Parabéns, Daniel. Parabéns. O senhor merece, Guadalhadoria. Finalmente você, primeira doutora. Muito obrigada, meu Santo Antônio. Agora que o senhor se caiu a madrinha, eu vou poder namorar. Sossega, viu? Sossega. Você só vai namorar depois que eu casar. Minha madrinha, agora que o coronel está praticamente eleito, a senhora praticamente se encaiada, eu vou estar praticamente namorando também, né? Calma, não é, menina? Calma. Cada coisa de uma vez. Olha aqui. Cicel, se você quer me ver casada mesmo, você então vai lavar meu vestido de novo. Minha madrinha, eu já lavei o seu vestido. Então vai engomar, vai engomar. Porque eu quero um vestido tipo princesa. Entendeu? Amor, amor, onde é que você vai, meu noivo? Vou comemorar a minha vitória esmagadora sobre o meu adversário. É uma graça, meu noivo. Ah, vamos lá, gente. Vamos lá, chegou. É refrigerante de grátis pra todo mundo. Vamos comemorar a minha vitória. Viva o novo perfeito, minha gente. Viva. Também tem cajuzinho, docinho aqui, variado pra todo mundo, viu gente? Eu só queria ver a cara do meu adversário quando souber o resultado da minha pesquisa. É, criança, vai, chega, chega. Pega o cajuzinho, pega doce, pega guarda, vamos lá. Todo carma, caramba, dá pra todo mundo. Pode pegar. O que é que tá acontecendo aqui, meu amor? Senhora Né Deodorinho e a primeira-dama, dona Joaninha Pão Doce, vieram comemorar a minha vitória esmagadora, é? É, ó, mano, né? Um cajuzinho, é? Um brinde do novo prefeito. Novo prefeito? Isso aí é uma marmelada. Marmelada não, amor. Isso aqui é cajuzinho, ó, viu? Cajuzinho. Quem ganhou fui eu. Olha a pesquisa aqui, olha. Olha a pesquisa. Essa aí é fajuta que vale, é essa que tá aqui, ó, forneiro. Vai não ter você, candidato de araque. O senhor me respeita que eu tô no primeiro lugar na pesquisa? Em primeiro lugar, o quê? Você respeite, meu noivo. É, e esse aí que tá ficando maliquinha, hein? Olha a barata, olha a barata. Mãe d'água, mãe d'água, seria d'água a luz. Ai, tudo de tão bem. Já eu tive uma noite péssima nesse chão duro. Ai, mãe, eu sou fofo, as dovas. Ei, Larinha, você tá aí? Ai, amiga, o que é que nós temos pro café da manhã? Ai, suco de algas, eu adoro. É, tá um pouquinho ralo. Amanhã bota menos água, tá? Eu vou matar essa fatinha. Pronto, menina, que ela chegou. Boa merenda por você, viu? Eu lhe abençoe. Ei, vambora. Que ver? O que é, Leão? O advogado acabou de sair lá do sítio. Ele tá levando a procuração da dona Berta. Então vamos lá, vai mesmo, doutor João? Vai sim. Isso é bom demais. A aula já vai começar, agora eu tenho que entrar. Mais tarde a gente comemora, tá? Tchau. Tchau, Cleo. Tchau, Cleo. Então vamos embora? Vamos. Cleo, tá tudo bem com você? Tá. Você não veio na aula ontem? Ah, é que eu tive que ir pra cidade. E me fala, você conseguiu tirar o João do reformatório? Como é que é? Do que você tá falando? Você não precisa disfarçar, não, viu? E eu já sei de tudo da vida do João. Foi ele mesmo que faltou. Segredo. E aí? Você conseguiu tirar o João do reformatório? Eu não sei nada do João. Eu fui só visitar um tio meu, que tá doente. Eu aposto que ficou com a boca atrás da orelha. Será que o João contou tudo mesmo pra lá? Oi, Agico. Eu tô esperando aqui o que você me prometeu, viu? É um beijo? Não. O CD. Que eu sei, disse que é a unidade presente. Mas eu ia te dar o dia lá em casa. Só que você sumiu, né? Mãe, não é que foi verdade, mas foi por causa da dona Joaninha. Você sabe, ela pega no meu pé. Mas se você quiser me chamar pra ouvir música outra vez... Tá bom, mas depois da aula, tá? Uma música nova, Zaquinha? Que legal. É, Cleo, eu não vejo a hora de te mostrar. Tá depois da escola lá na rádio. Tudo bem, legal. E, crianças, aula. Tá licença. Meu, São Jorge. Pois é, Tia Nostácia. Agora, além da carochinha, a Cuca também quer pegar a tambelina. É. A coitadinha tá correndo perigo em dobro. Minhas asinhas não param de tremer de nervoso. A gente precisa achar um lugar pra esconder a tambelina. Aonde, minha filha? Na lata de biscoitos. Hum, adoro biscoito. Eu acho um perigo. Sabe quando ela tá toda? Vai engordar e não vai nem conseguir levar o atavão. Ai, deixa eu te falar besteira, pata-choca. Eu penso em tudo. A lata está vazia. Podem ficar sossegados. Eu vou ficar super bem, tá? Bom, agora que o problema da tambelina já foi resolvido, eu vou ir a casa da água pra ver o rapadinho. E vou com você, Pedrinho. Eu também. Você não vem, Pet. Não posso, né, Lizinho? Fiquei de separar novas bijus e umas maquiagens pra dar de presente pra mim sardinha. Nunca eu decepcionar a sardinha mais importante das águas claras. Come tudinho, rapadinho. Pro João, quando voltar, ver que você foi bem tratado. Mas isso é notícia de que a dona Binta vai cuidar do João da Luz. É bobo demais, sã. Ué, o que é que tá aí? Droga! Eu tinha que arranjar uma bruxa que morasse tão longe, tinha. Só pode ser uma bruxa gaipira. Droga! Droga! A nojenta tá indo ver a prima. Então as bruxas ficaram amigas assim? Elas sempre foram amigas, da Luzinho. Diz que as duas estavam de combinação pra pegar a panderina. Vamos seguir a baratona e descobrir o que as maldosas estão apontando. Ô, carocinha, não fica chateada com a culpa horrorosa, não. Só porque ela não conseguiu pegar a fadinha pra você, pô, tia. Frecamente, coca! Ah, eu também que tá se achando. Você esqueceu que você também não conseguiu pegar o menino do cabelo vermelho pra ela? Esqueceu? Ele não estava lá? Ele desapareceu? Pelo menos no sítio ele não está. Mas a tambelina está. E nós temos que dar um jeito de botar as mãos naquela fadinha. E sei que eu tenho que levar chifre, coiçada. Olha quem diria, hein? Quem diria que o caralho de caratinha? Ah, a fadinha é pequenininha que a tia passou a perna e você é duro. Você sabe de uma coisa? Caroço de manga com dentadura. Cansei! Cansei, tá entendendo? Eu vou te mandar pros quintos dos infernos. Não! Ele vai para um lugar melhor. Pro sítio do peitabal amarelo. No capoeira do terreiro do mato. Eu vou te pegar nesse lance do pesadelo e preparar uma boa lição pra ele. É, não me enganar o monstro com o esconderijo falso da tambelina. O esconderijo falso que eu arrumei. Vambora, sigo nas canelas. Correio pra quê, camadinha? Segura o meu rodabuinho. Ah, toma. Pronto, tambelina. Agora você tá a salvo. É, não sai daí que a gente vem te visitar. Ninguém vai ser idiota de te procurar nessa casa de marimbondo. É, ninguém vai imaginar que a casa de marimbondo tá vazia. Ai, então é isso. Isso, só que o pesadelo é muito esperto. Muito esperto, eu já descobri tudo. Descobri tudo. Tchau, tambelina. Fica bem. Tchau. Tchau, tchau. Eu quero só ver a cara daquelas coisas, por isso as coisas do filho, que eu posso aqui pegar também, linda. Todas aquelas coisas vão ter que me respeitar, porque eu vou mostrar quem sou eu. A casinha. Outra menina, né? Sai da menina. Sai, por onde você entrou? É, o que é que é? O que é que é isso, é marimbondo? É marimbondo. Ai, Tietê, ai, socorro! Socorro! Será que o pesadelo nunca viu falar que em casa de marimbondo não se veste? Vai, Tietê. Olha, sacia. Hum. Mas o Deus fui traído por um sentimento Ainda não sei se é só mais uma brincadeira do meu coração Ainda não sei se é só mais uma brincadeira do meu coração Brinquinha, essa música é maravilhosa. Consegue ser melhor que todas as outras. Você acha? Claro, e todo mundo tem que conhecer o seu talento. Eu vou colocar a sua música na rádio. Jura, Cleo? Claro, olha, ouve só essa parte. Ah, desculpa. Olha, foi mal, Cleo. Eu esbarrei, desculpa. Desligou. Não, não, não tem problema, não. Já tava na minha hora mesmo. Eu tenho que voltar pro sítio daqui. Eu amei a sua música. Amei. Vamos? Ah, vamos, vamos. Foi entrando sem ter permissão E quem eu sou já não importa O escravo do meu coração Como é que a Teteia sabe do João? A gente não disse nada. Mas e a pata-choca? Boneca de plástico é terrível. Só fecha a matreca quando acaba a filha. Ela disse que sabia tudo sobre o João. Não há dúvidas. Há um minguarudo entre nós. Não é bem assim, Emília. A Teteia falou que foi o próprio João Que contou tudo da vida dele pra ela. E em segredo. Ai, que ódio. Mas o João não ia dar uma mancada dessa. Se a Teteia contar a história Quando o João voltar Todo mundo vai confundir ele com o bandido. Já vi que hoje vai ser uma lenha pra pegar no sol. Quer saber? Tô precisando é tomar um copo de leite quente. Ai, também, Inília. Será que o João contou tudo mesmo pra aquela... Pra aquela zinha? Eu acho mesmo. É que a Teteia quis te botar ciúmes. Mas se ele se abriu mesmo com ela... É porque os dois tiveram alguma coisa. É alguma coisa muito mais séria. E se ela quis te botar ciúmes, conseguiu. Mas como assim fugiu? O namoradinho, aquele marginal, namoradinho da Cleo, fugiu. Olha aqui, ó, o seu matozinho. Eu paguei pro senhor sumir com o menino. Mandaram ele pra bem longe daqui. E agora, esse agentezinho incompetente vai virar o país de cabeça pra baixo. Ai, dar um sumiço naquele marginalzinho pra sempre. Olha só a micharia que sobrou do cachê da instituição. Olha aqui, olha aqui. Graças a você, Felizberto, que resolveu comprar doces pra aqueles delinquentes, né? Leopoldo, não fala desse jeito das crianças, por favor. Leopoldo, faz o seguinte. Fala. Desconta o seu prejuízo dos meus próximos cachês. Tá bom assim? Ótimo, fica à vontade. Não, não, eu gostei muito também. Eu fiquei feliz de dar alegria àquelas crianças. Aquelas crianças vivem sozinhas. Mas não foi à toa que um fugiu. Fugiu, porque não tem jeito mesmo. É tudo marginal. Tomara que peguem, viu? Sabe de uma coisa, Felizberto? Eu vou dormir. Vai, vai, vai. Boa noite. Vai, 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 vai dormir. Vai, vai, vai. Tá na hora, hein? Tá na hora, hein? Ah, meu Deus, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho vergonha de vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de quê? Mas o que é aquilo? Ei! Você, ô? Você é o garoto que fugiu da instituição? Meu Deus!